Seja bem-vindo ao canal Transmutando. Toda semana trazemos conteúdos especiais para auxiliar no seu despertar espiritual. Os milagres de sua mente O que separa o homem da consecução de seus objetivos de riqueza, paz e felicidade durante sua existência terrena são as limitações derivadas das suas crenças e convicções negativas gravadas no subconsciente através de toda a sua existência. E como o subconsciente é impressionado por crenças e convicções aceitas pelo consciente, o homem pode, por sugestão, modificar o comportamento humano e, assim, modificar também o seu destino. Joseph Murphy Música Amém. 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 Amém.